É sempre bom quando nós temos, sobretudo Teixeira de Freitas, a solidariedade que perpassa, sobretudo na Praça da Bíblia. Aí tem os nossos irmãos que nós não dizemos que são andarilhos, como tudo, tem os índios nesse momento que também aqui estão fazendo moradia da Praça da Bíblia. Esse aqui é o grupo Anjo da Guarda, essas mulheres realmente que tem um espírito de solidariedade, que prepararam todas essas marmitas, todo esse gesto de solidariedade que eles fazem, vem dos bairros, depois vão nos bairros periféricos e aqui justamente. Nesse período de inverno é sempre comum, eles trazem os cobertores, eles trazem a comida e tal. Não é verdade, Tainá? Como é que vocês são um grupo de mulheres que... Somos um grupo de mulheres, também tem os homens. Tem seis anos esse grupo de amigos, sem político, sem ter religiosidade e assim, a gente vive de arrecadações. Fazemos a nossa campanha na internet e as pessoas vão contribuindo com a gente. A gente vem fazendo esse trabalho, não só com a sopa, não só com alimentos, mas sim também cestas básicas, móveis, essas coisas que todo mundo que precisa... Cobertores, roupas de vinho, roupa para infantil, recém-nascidos. E aí a gente está aqui e contamos também, todas as pessoas texerenses que querem contribuir com a gente, nós vamos deixar o nosso contato, todos é bem-vindo, vamos ajudar, vamos doar a gente, a quem precisa. Não vamos, vamos dar amor, porque na palavra de Deus, Deus diz, amai o próximo como a ti mesmo. Vamos fazer o bem sem olhar a quem, porque a retribuição vem de Deus. Beleza, beleza. Será que nós podemos ver? Alguém mais quer falar? Não. Então abre aí uma, abre aí uma quentinha, abre o aderro para ver como é que está o sabor, como é que está o negócio aí. Uau, esse daqui está do jeito. Aê, pode passar. Os caras tudo só na expectativa de tomar um negócio, algo quente ali agora. Tá bom gente, bom apetite então, valeu.